Oi minha galera do YouTube, hoje a gente vai fazer o ovo da Iris Paula, então a gente vai precisar de que? Primeiro, higiene claro, e segundo, esse chocolate, que é bom, se for chocolate, assim ó, se for chocolate do fininho, tipo a marca do garoto, daqueles finos, eu não sei se vai testar, mas tem que ser desse grosso aqui, ó. Mamãe já cortou os cubinhos que era pra cortar, e tem que ser bem miudinho, tá gente, já dica pra vocês. Aí, uma colher, uma tigela de vidro, pra poder botar o ovo, uma tigela. Creme de leite. Creme de leite, a minha é da marca Mococa. E claro, a forma de ovo, gente. Dica também importante pra não perder isso daqui, ó. Não pode perder, inclusive, isso daqui que ajuda na massa do ovo. Eu sei que eu usava em pensar, que eu também pensava mesmo, que era assim pra montar. Não é não, hein? Põe o ovo até a certa, até a certa quantidade que eu dei, que depois eu vou mostrar. O do chocolate, aí põe essa aqui pra ajudar, e essa aqui pra amassar. Então a gente não vai fazer assim, né? Então, a gente vai começar nosso vídeo esquentando esses minis cubinhos de chocolate. E cortaram daquele chocolate aqui, tá aqui. Que eu já mostrei pra vocês, então bora lá. Dê um like, um joinha, se inscreva no meu canal. Vou já fazer um negócio pra vocês que eu já ensinei. Oi, gente, tô fazendo um... Então, eu já fiz tudo que tinha pra fazer. Agora eu vou ter que derramar nesse ovo aqui, ó. Ó, mas... Ih, eu também tenho uma certa quantidade, né? Ela é gostosa. Eu vou derramar. Se você acrescentar só o creme de leite aqui, você já faz uma ganache maravilhosa, já faz um recheio delicioso. Aí, embora ele derramando, né? Já vou acrescentar, já vou colocar aqui na marquinha também, tá? Derramando bem chagazinho. Eu nunca fiz isso. E eu não achei as folga, gente. Não achei mesmo. Tá, na marcação, tá? Eu coloco aqui pra ter um suporte, tá? Vou colocar na marcação pra vocês verem. Não, é justamente por isso que eu tô falando. Na marcação, é uma marca aí, Bia. Não, é uma marca aí, Bia. Sim, sobrou muito. Sobrou muito. Não tem problema a sobrar. Então, essa aqui, olha, tem um chocolate na marcação. É uma linha assim, bem, bem... Vê aí se tu colocou na marcação. E aqui, ó, você vem, coloca. Colocou. Ó, botei. Agora tu vai colocar qual? Agora eu vou colocar essa daqui. Olha aqui. Essa aqui vai ficar linda, porque ele parece uma bacachinha. Aperta um pouquinho. Essa cachinha. Agora eu vou apertar. Agora eu vou apertar o começo aqui, ó. Aperta, aperta, né? Ajeita. Olha aqui. Ajeita. Vai melhor aqui, ó. Olha aqui. Vai afastar um pouquinho. Vocês estão vendo o design desse aqui? Vai ajeitar assim. Vai, ajeita. Apertou aí direitinho. Bem, tô apertando aqui, ó. Sem ficar solto mais. Vai lá e volte. Tem que ficar solto. Vai, aperta, Bia. Vou lembrar aqui que eu já acionei. Ih, tá também bordando. E vai ser um dos recheios, tá? Pelo menos ele tá bonito, né? Então, a gente resolveu a situação. Ficou todo bonitinho, encapadinho. Agora ele vai pra geladeira, né? Achei no prazer. No... Ah, é que ele atrás não ficou. Deixa eu botar aqui atrás. Agora, eu botei lá na geladeira. Agora, eu vou esperar. Já vi a bailarina, porque quando eu não giro, eu não fico vendo que não tá caindo. Tá de noite. Já levei essa aqui na geladeira. A maioria daqui eu já tinha pra fazer. Se eu tenho que fazer o outro lado, eu vou fazer depois. Tá? Tá? Tô gravando. Então, a gente vai mudar. Pronto, eu vou botar pelo bonitinho. Aí, eles falaram que tem que tirar devagar, Bia. Vai, bem devagar. Olha aqui. Bem devagar. Vamos mostrar pra vocês como é que fica. Ele tem que ficar opaco. Cuidado pra eles não quebrarem. Quando ele fica opaco, ele já está no ponto. Tudo bem se quebrarem. Olha o design dessa forma. São corações vazados, tá? E esse coração vazado aqui. Cobre, come o shampoo que a gente faz junto. Esse ovinho. Hoje tem gente que é pra tá fazendo ovo junto comigo, tá? Com o material todo em casa. Tenta desenformar devagar. Né, Bia? Espero que a Beatriz esteja assistindo e fazendo dela. Aí, eu vou cobrir. Então, bora com o tiro. Tiro por onde? Ai, quebrei um pedacinho. Esse design aqui vai dar tchutchu, galera. No! Gente, olha o brilho dessa cobertura. Fica lá. Bora onde eu tiro. Nossa, que tem que ter só dessa minha mexida aqui. Não fica... Então, a gente conseguiu só tirar aqui da porrinha. Aí, a mamãe botou de novo pra proteger o ovo. Que algumas pastinhas quebram. Mas, tudo bem. Eu sou novata, gente, na cozinha. Eu sou seco, a salada. E também, calma, hambúrguer. Hambúrguer. Bolinho de chuva. Eu tô com a funcionária do cara. Eu tô aprendendo. Eu vou na primeira vez. Nunca mata. Vou fazer. Vai, tenta tirar. Aí, eu vou tentar tirar. O branco. Consegui tirar. O escuro. O marco de chocolate. Gente, não acho que vai dar. Duas cores na pele. Vou tirar aí. Eu vou tirar assim. Ai, né, gente? Vou dar replay. Aí, vou fazer assim. Marcos, olha o chocolate. Né? Vocês viram? Deixa eu ver esse... Ficou brilhando esse chocolate. Vira ele. Vira ele. Olha. Quebrou um pouquinho e ela já até comeu a parte quebrada. Não é? Ah, gostoso. Vamos fazer o recheio agora, Bia. Então, gente, eu tô passando aqui. Acabei de passar a ganache. Passa por cima, filha. Ajeitando no olho. Gente, olha isso aqui. Vamos ter os filmes de bloco aqui em blocos primeiro. Ela não tá gelada. Ai, não acredito. Gente, meu celular, a gente tá gravando no celular. Quem é? De onde é? Quem é? Ah, São Paulo. Ele... Ah, tem uns papões assim, pequenininhos, só pra te ensinar a fazer... Como é que... Isso. Eu também vou deixar lá no fundo. Tá bem aí. Vê com a normal, Júdia. Nem sei ligar no fundo, é uma forma de falar. Olha só. Eu acho. Gente, isso aqui... Você coloca sem um pingo. É assim, ó? Você coloca um pingo de... Vai fazendo assim que vai ficando um pouco. Gelatina. O que que é isso aqui? É a química do leite conversado com creme de leite e a acidez do biancojá. Isso acontece com todas as frutas cítricas. O que fica muito gostoso de... Já, Bia? Nós tínhamos um pé... É raseira saca, não tá ficando uniforme. Bia, você tá comendo, não pode. Tô de mim. Essa aqui você pode. Iris. Então, gente, acabou de sair do Freezy. Não tá perfeito com nem da Iris, mas eu consegui raseir. É porque a minha mulher agora ia fazer um show. Ah, cara. Obrigado.